Se o gelo é gelado, então por que ele queima? A principal diferença entre uma queimadura com gelo e uma queimadura por calor está na forma como os tecidos da pele são afetados. O fogo queima de fora para dentro por causa da alta temperatura. O gelo queima de dentro para fora por causa das reações do corpo humano ao frio. O processo de queimadura por baixas temperaturas pode ser comparado ao que ocorre quando congelamos um líquido. Se você já esqueceu uma garrafa no freezer, sabe que o líquido congelado se expande, a garrafa estoura e faz uma sujeira danada, né? Quem nunca? Quando a pele fica em contato com o gelo ou em ambientes frios por muito tempo, os vasos sanguíneos se contraem, reduzindo o fluxo do sangue pelo corpo. Isso reduz a oxigenação e a temperatura da região, facilitando o congelamento dos tecidos. E se a gente lembrar que 90% das nossas células são feitas de água, é fácil imaginar que se elas forem congeladas, é como se também estourassem como as garrafas. Esse rompimento das células leva a um processo inflamatório com vermelhidão e formação de bolhas. Quanto mais profunda for a queimadura, maior o risco de feridas e até de necrose, quando o tecido morre devido à falta de oxigênio e nutrientes. Como aconteceu com esse alpinista aqui, que ficou preso no pico de uma montanha do Catar e teve que amputar os dedos depois de uma necrose por exposição ao frio. Os influenciadores que ficaram cerca de 15 minutos com os pés dentro de baldes de gelo no Recife sofreram um risco parecido com o do alpinista. Só não foi tão grave porque o tempo de exposição deles foi menor. Mas mesmo assim, três deles tiveram queimaduras de primeiro e segundo grau e risco de amputação. Para ver mais detalhes dessa história e dicas de cuidados, é só acessar o G1.